O projeto é coordenado pela Promotion Brasil, o apoio cultural é do Consulado Geral do Brasil em Tóquio, Prefeitura de Oizumi, Associação de Turismo de Oizumi e Delegacia de Polícia de Oizumi. É... qual é português, japonês ou não precisa? Por favor, vai para o Brasil. O Arraial de Oizumi 2017 tem o patrocínio diamante da Hikari Shodi, patrocínio ouro da Casa Branca, Grupo e da Nil Central. O patrocínio prata da Alternativa, Guia JP e Susan Mudanças para o Brasil. O patrocínio bronze é da Akihabara Japan, Alpha Inter Travel, Brasília Lanches, Casa da Sogra, Taito Bank, Taya Home, Empreinteira Coa, Ivy Fox, Menard BBS, Nityu Internacional e Kitandinha. Vamos sim, vamos lembrar. Vamos lembrar o apoio aqui também, pessoal, né? É muito importante que sem eles não realiza festa. Exatamente, sem patrocínio, sem apoio, sem público não tem festa. É isso? Isso mesmo. Posso? Pode. O apoio da Academia Profit, Banco do Brasil, Bento e Cia, Brasoft Informática, Cibrasil, Papazeda, Esperança Estrela, Forte Car, IS Japão, Jogada Bonita, Camina Lua, Kiolei, Mini Shop Brasil, Multicar Services, Naldo Transportes, Nexus, Padaria do Tom, Pizza Queen, Portal Mii, Rodeio Grill, Ceto Consultoria, Cheiras Acessoria, Thelma Hair Shopping, Toque Feminino e Yamakawa Motors. Tá, e vamos lembrar também as escolas que se apresentaram aqui, tá? Vamos agradecer as escolas que passaram por aqui, não é isso? Isso, lógico. Porque foi a Academia Jiu-Jitsu In Fight, Academia Jiu-Jitsu Nova União, a banda AM FM. E tá vindo. Bem claro, né? A do O Sabiá e Banda, que vai tocar agora. De novo. E aí o pessoal vai se apresentar com outro estilo. Ok, ó. E essas pitágoras, gente miúda, Karate Kyokushin, mas não era não, era Karate do papel. A colinha, a colinha, a colinha, a colinha do Karate. Aí o, aqui, aqui, Nikkei Karate do. Isso, da Nikkei Karate do. É, da Karate do Mário, o músculo do Kuma. Isso. O RIPAKU GAKUEN, o projeto Música Sem Fronteiras e a TS e a Criação. Isso aí, perfeito. Isso aí, tá na rola.